Fala rapaziada, como é que cês tão mano? Já faz um tempo que a gente não tá gravando o Faustino Responde Nossa vida anda muito ocupada E também acho que fazer toda segunda-feira Acaba ficando um pouco repetitivo Então a gente vai gravar de vez em quando o quadro aí Até porque, como eu falei agora, a gente tá muito correria mano Ah, e outra coisa também A gente tá com uma ideia de fazer meio que intercalado, tá ligado? Às vezes fazer o Faustino Responde gravado Igual a esse que cês conhecem E às vezes fazer ele ao vivo Na forma de live, que é o que a gente fez esses dias aí A gente fez uma live, foi super legal mano Então de vez em quando a gente ia fazer esse quadro de perguntas e respostas ao vivo E antes de começar rapaziada, eu já queria pedir uma coisa pra vocês Quem tá assistindo aí agora, já clica aí em gostei mano Deixa o like, por quê? Quando você clica em gostei, o YouTube entende que você gostou do vídeo E que você quer ver mais vídeos, tá ligado? Se você não clica em gostei, o YouTube às vezes acaba não mandando as minhas notificações De quando sai um vídeo novo pra você E aí acaba dando pouca visualização mano E o número de visualizações é o que motiva a gente a continuar gravando A fazer coisa nova, a trazer mais conteúdo Então mano, tá assistindo aí, já clica em gostei Beleza? Ah, e outra coisa também que eu não posso deixar de agradecer né mano 50 mil inscritos no canal Já batemos aí 50 mil inscritos Não é grande coisa né mano Mas é 50 mil pessoas que me seguem aqui Então muito obrigado a todo mundo que tá inscrito aí Todo mundo que se inscreveu e que gosta dos meus vídeos, valeu? Vamos começar aqui agora então ó O Bolacha mano, é o cara que mais comenta aqui ó Aí Faustino, prazer em conhecer você cara Uma pergunta Depois da corrida, pra onde vão os pneus usados? Vocês treinam com eles? Vocês vendem? Doam? Presenteiam? Se a Alice estiver de pé, adiciona um pneu lá Abraço para os senhores Mano, a gente usa o pneu, o traseiro até o oco E o dianteiro Eu acho que o pessoal repassa pra pessoas que andam no cartódromo, tá ligado? Repassa não, eles vendem Mas já tem as pessoas direcionadas já Então esquece Fábio Rezende, de 1993 Ele perguntou, mano Salve Diego Gostaríamos de saber como as equipes acham os pilotos para serem contratados Os pilotos correm por conta e existem olheiros das equipes Acompanhando para selecionados? Grande abraço Não mano, é... Normalmente mano, 90% dos pilotos eles correm por conta, tá ligado? Então eles vão lá, correm por conta e se começa a se destacar bastante Acaba surgindo uma oportunidade de ser contratado por alguma equipe No Brasil, mano, são raros os pilotos que correm e ganham pra correr, tá ligado? Então é mais ou menos assim, velho Você monta sua moto, vai lá, dá seu rolê Se você vai bem, se destaca, é campeão E todo mundo tá te vendo que você tem futuro Pode ser que alguma equipe forte, das poucas que existem, te contrate pra você correr E você receba ou de repente não gaste nada Mas é um meiozinho meio complicado, mano Giovanni Arraes Ele perguntou se o controle de tração da CBR funciona como anti-wheeling Pra quem não sabe, o anti-wheeling é anti-impinada Tipo, os controles de trações mais atuais Quando a roda da frente ou algum sensor de inclinação Mostra que a moto tá empinando Você consegue fazer com que ela corte e não empine, entendeu? O controle de tração da CBR, ele até funciona como anti-wheeling, mano Mas a gente desativa porque não é tão preciso, tá ligado? Então eu, pelo menos, não uso Rick Rangel, ele perguntou Faustino, quem é sua maior inspiração na moto velocidade? Um alô pro Rio Grande do Norte Fala, rapaziada do Rio Grande do Norte Alô pra vocês aí Mano, minha maior inspiração Eu gosto bastante do Valentino Ross Porque ele é o ídolo de todo mundo Mas minha inspiração hoje em dia mesmo é no Mark Marks, velho Porque o moleque, sei lá, acelera demais Ele é zica Kennedy, 1110 Salve Diego, você usa Launch Control na largada da corrida? Rapaziada, pra quem não sabe O Launch Control, mano É o controle de largada Sabe quando os carros, as motos ficam com manhã rotação Igual tá aparecendo aí no vídeo pra vocês Então, isso aí é o Launch Control E eu não utilizo na CBR, mano A gente não tem Launch Control na CBR A gente larga na aceleração e na embreagem mesmo Vitor Rodrigues, 68 Mano, 68 aí é por causa de mim? Diego, qual a sua expectativa para o restante da temporada? O que tá faltando pra chegar na frente? E se ainda dá pra ser campeão? Manda um abraço pro Maranhão, mano E conta a história do Superman Cara, minha expectativa é as melhores possíveis O que que acontece, mano? Nesse meio, sempre vai ter alguém melhor que você, tá ligado? No caso, eu tô competindo contra pilotos Que tão participando do Campeonato Europeu Tão andando com os melhores do mundo E contra pilotos que já ganharam no Valentino Rossi E eu tô sempre ali na briga, tá ligado? Então, mano, eu me considero que eu tô muito bem Esse ano, pra mim, foi um ano de evolução Desde o começo do ano Vim evoluindo bastante, tá ligado? Coisas que eu precisava evoluir E eu não tenho vergonha de dizer, mano Que eu precisava evoluir, isso é normal Eu ando muito menos de moto Que a maioria dos que estão lá Mas tô chegando, velho Minha evolução desde o começo do ano até agora Foi, tipo, nítida Dá pra ser campeão ainda Vai ser difícil Mas você vai acompanhar aí Que eu vou tentar muito Vou treinar bastante pras próximas etapas E ainda dá pra ser campeão, tá ligado? É detalhe, mano É pera É detalhe que falta Que, meu Você tá lá no meio de todo mundo Que anda no Mundial Faz diferença Você assistir os caras Você competir contra os caras Coisas que eu não tenho Mas vamos tentar ser campeão de novo Gui Bogar Diego, por que no Autódromo de Londrina Muitas vezes as motos davam uma virada Ou saiam do trajeto Como aconteceu com o Eric Manda um salve pro Luquinhas Mano, não é só no Autódromo de Londrina Quando você anda no limite, velho Todos os autódromos Alguma hora A moto vai dar um chacoalhão Vai dar um susto Vai dar um quase tombo É normal Então, tipo, não é só em Londrina, entendeu? Tem pistas que favorecem realmente A moto mexer Mas não é só Londrina, não Gilberto Jr. 87 Por que houve queda de rendimento no final dessa corrida? Pra quem não sabe, é a corrida de Londrina aí que se passou agora Algum problema com a moto ou desgaste dos pneus? Não, cara O problema foi comigo mesmo Faltando duas voltas Eu cansei muito Tipo, tô com um problema no antebraço Então eu acabei perdendo um pouco a força Tô tratando de sair agora Foi falta de rendimento meu mesmo, cara Fiquei muito feliz com a terceira colocação Por como aconteceu a corrida Liderei 80% da corrida Então eu fiquei bastante feliz com a segunda colocação E vamos trabalhar melhor pra próxima, né, mano? Luciano Donato Faustino Uma Superbike e uma Supermoto Têm ciclísticas bem diferentes Então quais os efeitos que o treino na Supermoto Geram em uma Superbike? Visto que treinar de Superbike é muito caro Manda um salve pra galera do Impacto Team Salve, rapaziada do Impacto Team aí Cara, de Supermoto você treina bastante o Powerslide Você treina agilidade na moto Além de ser um treino físico específico Pra moto Porque você tá acelerando, freando, jogando o corpo É melhor você treinar de Supermoto Do que não treinar de nada, entendeu? Então basicamente isso aí é a minha resposta Fernando Sátira 20 Fala, Faustino Já correu alguma vez com alguma fratura? Vi em alguns documentários dos pilotos do MotoGP Que correm no MotoGP Correm às vezes com fraturas Para não perder pontos nas corridas E você já correu alguma vez? Abre parênteses Sei que você anda no Superbike Brasil Mas o documentário é do MotoGP Manda salve pra galera da pista do Sátira Salve aí, rapaziada da pista do Sátira Já corri, mano Já corri com a mão quebrada Quebrada mesmo Tipo, eu ia frear o osso separado Doeu pra caramba E já corri também, mano Com a fratura na tíbia aqui, ó Fazia uns 3 meses que eu tinha operado Eu tinha que ficar uns 5 meses parado Com 3 meses eu voltei na de moto Só que era assim Se eu descesse da moto e pisasse forte Era perigoso quebrar de novo, tá ligado? Então foi um sufoco, velho Não podia cair de jeito nenhum Senão eu ia foder o rolê Acabei chegando em segunda ainda Mas doeu Ah é, também teve esse ano aí Que teve a quarta etapa do Superbike Brasil Eu trinquei o pé Tive que correr com o pé trincado Fiz uma infiltração Ah, mano, tem jeito Tem que correr Tiago KM Fala, Faustino Beleza Qual é o segredo da embreagem da Twister? Manda sal Não tem segredo, mano O Luquinha colocou aquela porcaria daquela tarja Daquela tarja lá Só pra poder causar polêmica Agora os caras ficam perguntando Vou mostrar o segredo que ele fez Aí eu fiz, o motor é seu, trouxa Mostra lá Não tem nada, mano Tem nada demais Tem sim Ele falou que não era pra colocar Ah, par de querer se querar o bagulho, mano Você não vai colocar isso O motor é seu? Ué Mas o canal é seu, você falou Não mostra Eu falei? Pronto Você que editou o vídeo Então tá, o próximo vídeo é o próximo Eu vou falar então Ó, eu vou falar o que que é Que correr pra sua roupa Que roupinha muito Douglas Andrade Faustino, uma dúvida Já ouvi de muita gente que tem CBR Inclusive do Smolder Que a principal vantagem É o amor de direção eletrônica E eles gostam muito A pergunta é Por que você trocou por um Orleans Race? Cara, a gente trocou por um Orleans Justamente porque ele é Race Porque a gente vai usar ele num meio de competição E a gente consegue regular Qual a intensidade que a gente quer O original funcionaria muito bem, mano Só que a equipe preferiu colocar um Orleans Race Pelo fato dele ser de competição, entendeu? Agora, o amor de direção eletrônico da Honda, mano É muito top Porque ele em baixa velocidade Ele fica bem molinho Em alta velocidade ele fica bem rígido Então, mano É top Outra vez eu cheguei tarde Lucas Cripa1 Fala, Faustino Beleza? Nessa última etapa você largou muito bem O controle de tração da sua moto tem oito níveis Qual foi o nível que você saiu? O controle varia de pista pra pista? Ou você sempre larga com um nível só? Abraça e manda um salve Salve, Lucas! Mano, tem oito níveis Mas acredite, se quiser Eu saí com ele desligado E não liguei a corrida inteira Então, eu corri a corrida inteira Sem controle de tração O controle varia sim De pista pra pista Mas, normalmente eu uso sem Mano, olha o que o cara falou Já falaram que se colocar na aftalina Na gasolina A moto anda mais A explosão é maior É verdade isso Ou é só migué? Dizem que os corredores de motocross Antigamente usavam muito isso Salve, doido Sei lá, mano Se você tiver com umas baratas no tanque Uns ratos Negócio assim Pó por que vai adiantar, mano Mano, já ouvi falar isso aí também Mas eu acho que é mito, mano Eu não entendo de química Eu nunca fiz isso Mas eu acho que não tem nada a ver, velho Sempre que tem esse assunto Na roda dos pilotos O cara, tipo, é sempre na zoeira Então, não sei Arthur Gualberto Salve, Diego Tem alguma pergunta Que você gostaria de responder Mas ainda não fizeram? Tem, mano Não, esse aqui também Tá abusando a minha memória, né, mano Vsouza.hotmail Faustino, manda salve, por favor Tirei foto com você Na corrida em Londrina O garoto de camiseta azul Brincadeira, ele é um garoto O cara tá ligando aí Tá subindo É que eu vou lembrar O cara de camiseta azul, truta Devia ter tantos, mano Manda foto aí Que daí talvez eu lembre Francisco Melo04 Já passou algum sufoco em corrida Com vontade de ir no banheiro antes? Abraço, irmão E abraço pro Luquinha Mano, o Luquinha não tá aqui Ele desceu lá Porque ele deixou minha supermoto Na garagem da minha mãe Acabou de interferir aqui Pedindo pra ele descer Então ele não tá aqui É... Já, velho Já, de mim já Vixe Maria Direto do site do grid Assim, vou no cantinho E mijo Eu bebo muita água no fim de semana Aí eu mijo o tempo inteiro, tá ligado? P-E-F-S-R Diego Faustino, me é oito Sou de Portugal Como faço pra ter um boné assim? Manda salve Mano, o meu boné Se você entrar na descrição do vídeo aí Vai ter o link Que você clica e cai lá no Mercado Livre Compra através de lá Eles emitem o bagulho do envio Tudo por lá Então eu não sei como é que faz Pra mandar pra Portugal, mano Mas lá eles devem ter toda essa informação Entendeu? A compra é feita só pelo Mercado Livre Perguntou se vai ter mesmo, 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 mesmo A etapa em Curitiba dia 24, mês que vem Vai ter mesmo, 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 velho Vini Castelhano A Ronda libera a CBR pra você treinar alguma pista? Aí em Londrina, por exemplo? Não, mano Eu só treino nos fins de semana de corrida Manda salve aí Muito desde você lembrar do Luquinha na entrevista Ah, pode querer lembrar mesmo E é isso aí, rapaziada Acabaram as perguntas aqui Fiquem ligados lá no meu Instagram Arroba DiegoFaustino68 Porque é através de lá que vocês mandam as perguntas Quem ainda não tá no meu Instagram Tá assistindo e quer mandar perguntas Se liga lá, me segue lá Quem quiser comprar boné já sabe Através do Mercado Livre Deixa o joinha aí Deixa o seu comentário Sua sugestão O que você achou O que você quer mais no canal E tamo junto, rapaziada Obrigado a todos vocês E aí E aí E aí E aí Tchau.